Eu, garoto, trabalhava numa boate que chamava Rose Bombom aqui em São Paulo, todo mundo frequentava. Foi ali que eu conheci o Fábio Gurgel e depois encontrei o Marcelo e eu tinha uma história que na verdade eu não era do surf, eu era da noite do punk rock. Então, eu vou falar para você que eu era um moleque magrelo e atrevido, o medo era uma coisa que eu não conhecia na vida não. Fui ser apresentado a ele depois de ser pai. Eu acho que esse medo que as pessoas têm do jiu-jitsu, de machucar, é desconhecimento. Eu também lutei boxe antes do jiu-jitsu, lutei boxe, lutei gazeta, competi no boxe, boxe amador, lógico. Eu preciso dizer para você que um treino de boxe é muito mais contundente que uma luva feita na academia. eu não vou nem falar de um cima de ringue valendo de verdade. machuca o seu rosto, machuca, mas machuca seu ego. A gente machuca. O jiu-jitsu, eu levei bons amassos, leva bom amassos até hoje. Eu sempre brinco e falo que pescoço de famoso vale dois e neguinho não tem dó do meu pescoço não, aperta de verdade. Levei grandes amassos na vida. Nunca machucai meu ego. Acho que o jiu-jitsu, para quem é destemido, para quem não tem medo de apanhar e nem vai se vangloriar por bater. Porque o jiu-jitsu é a maior lição que tem do homem, eu aprendi uma outra, acho que tem uma frase do Rickson que eu adoro, que é encontrar conforto no desconforto. Essa eu trago para a vida, essa eu trago para todo dia dentro do restaurante. Estamos vivendo hoje essa história do covid, do coronavírus, os restaurantes, o mundo está caindo, eu estou aqui dentro do restaurante agora, uma estrutura gigante parada, alguém está pagando por isso. Estou encontrando conforto no meu desconforto, vou ter essa lição e vou carregar para sempre. O fato de trabalhar no dia seguinte, trabalha de ressaca, não vai trabalhar com uma dorzinha no ombro, no braço. Caraca, malandro! É isso mesmo que ele vai falar para mim? Fica na balada até a madrugada, assim, top da cagada e vai trabalhar no seguinte agora porque tomou uns freguinhas e vai falando... Porra! Desculpa, eu ou sou da outra geração ou esses caras não conhecendo o jiu-jitsu. Pô, Alex, eu sou do punk rock também, imagina um show do olho seco lá no rosto de bombom, aí o treino fica até leve, hein? Pô, a pancada naquela época comia de verdade e tinha uma graça ali, o máximo que aparecia era a pontinha de uma faca e uma balada na cabeça. Era todo dia no dia seguinte, dois dias estava bom e queria sair no pau de novo. Bom, para falar do Marcelo, eu talvez do grupo aqui seja a pessoa que menos teve contato com o Marcelo, mas separei aí duas, três histórias para contar. A primeira foi o primeiro encontro com o Marcelo, que trabalhava num restaurante, a sushi e pasta. Um dia entra alguns amigos e no meio o Marcelo. Eu decorava cada mesa do restaurante com uma maçã, eu fazia um buraquinho nessa maçã, colocava uma flor de antúrio e ficava uma coisa divertida. A maçã vermelha, aquele pendão longo e o antúrio em cima. O Marcelo entrou num restaurante, catou a flor, jogou no chão e mordeu a maçã. A primeira coisa que eu tive foi a vontade de bater no Marcelo. Os caras falaram assim, você tá louco, você vai mexer com esse cara? Eu falei, não sei quem ele é, ele falou, só viram com as orelhas esquisitas. E os caras falaram, não, esse é o Marcelo Bering, caiu a ficha. Caiu a ficha do seguinte, algum tempo antes, eu tenho um grande amigo, que admiro muito, que é o Paulo Lima, da Revista Trip, e o Paulo sempre foi um fã do Rickson e do Marcelo e sempre contava essas histórias e eu acompanhava pela Revista Trip. E aí eu entendi quem eu tava na frente, não por temer aquele homem, mas pela aura que aquele homem tem, ou tinha. Eu vou usar esse verbo no presente, ele tem. Tem, senão a gente não tava aqui junto hoje. Vou contar de outra. Duas, aliás, eu falo. Uma que é o Marcelo entrando na academia, aquele clima assim, quando ele entrava na academia tava todo mundo gelado assim, então ele entrou meio que no meio, no comecinho de um treino, olhou pra todo mundo e falou, arranca todo mundo a roupa, você taparia. Um olhou pra cara do outro e imagina, um moleque magrelo, vivia tomando, olhou e falou assim, taparia, quem quiser ir embora, pode sair agora, tô esperando ali na porta. Essa foi a primeira grande enquadrada que eu levei na vida. A segunda coisa foi assistir uma graduação, o Marcelo chamou um cara que tá reconhecido aqui de São Paulo pra botar a faixa azul na cintura dele, foi, tirou a branca, amarrou a azul, deu um nó, falou, tu sabe o que é o Jiu-Jitsu? Tu sabe o que é o que é o Jiu-Jitsu? Eu fico meio quieto assim, meio inseguro. Ele falou, tu é um merda, mas gosta de Jiu-Jitsu. O Marcelo tinha entre acidez, entre uma piada ácida, quase agressiva, e uma volta de inteligência por cima e falava, este é o caminho persista, que era muito fino. Essas são dois momentos que eu vou guardar muito do Marcelo, pra botar mais uma história que eu acabei pulando ela aqui, quando ele mordeu a maçã e passou aquele momento assim, ele olhou pra minha cara e falou assim, então, vai treinar lá comigo. E eu, o garoto, falei assim, então, onde é que é? E foi assim que eu fui até a academia e pisei pela primeira vez num tatame, num kimono de judô que não me servia, mas, porra, momento pra levar pra sempre, depois de mais de 20 anos, levar meus filhos pra dentro do tatame. Eu treino o Jiu-Jitsu por paixão, mas a alegria de estar dentro do tatame com os filhos, é uma outra mensagem que eu queria muito contar e dividir. E essa coisa dos filhos e do Kion, tem muito a ver, reencontrar o Kion e ver meu filho em cima do tatame, são pontos que marcam a história da minha vida. Eu ouvi uma entrevista tua, se não me engano, dizendo que o motivo que você voltou pro Jiu-Jitsu foram os seus filhos, né? Algo assim? Exato, exato. Tem certo isso? É, exatamente, é isso aí. É certinho. Eu tenho um filho do meu primeiro casamento, hoje tem 26 anos, na época tava com 16 anos, um mais novo, que continua morando comigo, tá com 17 anos. E a gente tinha sempre uma historinha em casa de que quem mandava em casa, eles viram e mexem, questionavam a liderança. Eu falava, pô, manda em casa que ainda é porrada em todo mundo. Então, todo ano, a gente tinha um pequeno confere, eu contra os dois, um com 17, que já não é mais um moleque tão fácil, o outro de 7, que é mais sangue no olho, vinha, apertava, né? E nesse dia eu bati nos dois, foi a última vez que eu peguei os dois. E eles olharam pra minha cara e falaram assim, pô, pai, não vale, você já treinou na vida. A gente nunca fez nada. Então vai todo mundo voltar pra lutar comigo. A primeira ideia era ir pro Fábio Gurgel. Encontrei um ex-aluno do Marcelo, do Marcelo Bering, que é o Marcelo Sinistro, daqui de São Paulo também. Sinistro, ele vai ficar e falou, não, pô, vamos, volta a treinar. E ajeitou pra mim ir treinar no Demian. Voltei a treinar com o Demian Maia, assim que eu fui parar dentro do Demian. Outra grande figura, outro grande iluminado, outra grande personalidade que o Jiu-Jitsu trouxe, brinda pra gente. E eu comecei a treinar com os meus filhos. E esse meu filho mais velho, com 17 anos, aquele treino de pai e filho, você nunca faz toda a força, você nunca, você sempre dá uma aliviadinha no cara. E um dia ele me pegou e me finalizou. E aquele é outro momento também, ter filho te finalizar e levantar no tatame. Ele não é um cara alto, mas naquele momento tinha dois metros de altura, três metros de altura. Você vai vendo que aquele cara saiu que nem você. o Jiu-Jitsu mostra quem é, te tira o melhor e o pior da personalidade de cada um. Põe ali na frente do tatame. Eu digo pior não porque é ruim, é porque você tem que se olhar na frente do espelho e se aceitar daquela maneira. Obrigado. Que honra, que honra estar com vocês. Que honra, que honra. Emocionado aqui. É incrível presenciar um ditado que todo mundo já ouviu, que quem sai, aos seus não degenera. Que um parabéns, Marcelo, presente na vida de todos nós, de alguma forma. Obrigado a cada um de vocês de me incluir nesse seleto grupo. Não sei se sou digno dele, mas vou honrar o convite de vocês. Obrigado a cada um. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL